Fala galera, beleza? Aradorn aqui e bem-vindos a mais um vídeo de Arcade. Dessa vez eu vou trazer para vocês como faz as pedrinhas de teleporte. É um vídeo bem pequeno e bem simples, mas que é dúvida para todo mundo aí, como é que é feito as pedras de teleporte. Então é o seguinte, você tem dois tipos de pedra para fazer o teleporte aí entre os mapas do Arcade, certo? A pedra que é mais clarinha, a pedra mais simples, que ela só permite teleporte dentro do mesmo continente, dentro do seu continente. E tem a pedra azulzinha, que ela é mais cara, inclusive ela demanda um nível de habilidade, um nível de profissão mais alto, que ela permite teleporte entre os continentes. Ou seja, você pode ir para o continente perdido, pode ir para o continente dos Hariharan, você pode ir para as ilhas. Então sempre você permite teleporte para praticamente qualquer lugar, certo? Mas vamos definitivamente ao crafting, certo? O crafting é feito nessa profissão aqui, nessa que tem os dois martelinhos, certo? Na última opção, é a penúltima e a antepenúltima opções, certo? Sendo a antepenúltima opção a pedra de teleporte simples, a que vocês vão estar fazendo aí para se teleportar entre o continente. e a azulzinha é a penúltima opção, certo? Mas o que é que precisa para fazer? Então a gente vai fazer essa daqui, a pedra azul, você precisa ter 50 mil pontos nessa profissão, certo? Eu não tenho tudo isso upado nessa profissão, então não é ela que eu vou fazer. Ela demanda também 150 labor points para cada crafting, tá? A pedra verde, que é essa aqui que a gente vai fazer, você não precisa ter nenhum ponto na profissão, né? Você pode upar a profissão através dela até, e demanda 50 labor points. Ela rende 3 pedras para cada crafting e você precisa ter 3 cubos de pedra e 1 reagente, tá? Os cubos de pedra, como eu mostrei na profissão minerador, no vídeo sobre a profissão de minerador, você faz através do minério bruto, que você vai estar coletando nos veios de minério, certo? E aí você faz esse cubo de pedra. Então vamos lá. Para você comprar o reagente, você vem nessa mulher aqui que ela está sempre escrevendo, certo? Interage com ela. E o reagente é esse aqui. A gente tem, mas eu vou comprar mais um. Você vem aqui e dá ok. Você comprou o reagente. O cubo de pedra, eu vou pegar no meu baú, como eu já mostrei para vocês em outro vídeo como é que faz. Vou pegar ele direto pronto aqui no baú, para estar craftando aí as pedrinhas de teleporte. Então pessoal, eu tive que vir aqui nessa outra parte da cidade, que é onde tem a mesa de trabalho para fazer então a pedra de teleporte, tá? Você vai usar na verdade a mesma mesa de trabalho que você usa para refinar lá os seus cubos de pedra, tá? Como vocês podem ver aqui, essa opção é para refinar o cubo de pedra. Então se eu tenho o minério bruto, eu refino ele e vou ganhar aí um cubo de pedra. Lembrando que eu preciso três cubos de pedra para fazer aí a sua pedra de teleporte, certo? O azul precisa de um pouco mais. Precisa de uma pedra verde e três cubos de pedra. Esse outro reagente é um pouco diferente. Então vamos lá, vamos fazer aqui, vamos fazer um craft de dez pedras de teleporte verde. A gente pode colocar a quantidade que a gente quer ali, mandar craftar e ele vai craftar automático aí a quantidade que a gente pediu, certo? Aí aqui vai ser gasto, no caso, nossos cubos de pedra, nosso reagente que a gente comprou que está aqui e vai ser feita a nossa pedra que está vindo para cá. Então, como eu pedi o craft de dez, rende três pedras por craft e eu vou fazer trinta pedras de teleporte, certo? O custo de labor point é cinquenta, então eu vou gastar quinhentos labor points aí para estar fazendo a quantidade que eu solicitei. É bem rápido, é fácil, também não tem mistério e ajuda muito aí, até porque os territórios são muito distantes alguns, a gente tem que andar muito para chegar. Então vale a pena estar aí fazendo o crafting aí dessas pedras. Então pessoal, é isso. Mais uma vez obrigado por assistir. Peço que curtam, compartilhem, deixem aí seu like, seu favorito, divulguem o canal. Deem aí um feedback do que vocês estão achando dos vídeos, o que vocês querem ver no canal, o que eu posso estar melhorando e o que eu vou estar trazendo aí para vocês, certo? Mais uma vez, obrigado por assistir, um abraço, até mais e falou!